Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Bom, o manta é um trabalho feito para um grupo de pessoas onde a sociedade doa algumas roupas para nós, a gente faz a venda e com esse valor que a gente arrecada, a gente auxilia o povo carente de tapis. E o que o manta está vendendo no Berçal? Hoje nós estamos vendendo roupas, masculina, feminina, infantil e bijuterias e calçados também. E até que horas funciona o manta? Vai ser até as 16 horas. Vocês esperam um público de mais ou menos quantas pessoas? A gente atende em torno de umas 200 pessoas no dia. Música Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março. Música 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 Música